Outro dia eu encontrei um amigo meu, aí por curiosidade eu perguntei pra ele, rapaz, como é que tu fica sabendo das coisas, tu sabe de tudo? Ele me mandou esse vídeo aí, né? Eu dei uma risadinha e falei pra ele, rapaz, é porque tu não conhece uma que tem aqui na rua Diogo Alves. Ela vale pelo exército, meu amigo. Então ela bota essas aí no bolso, só pra tu ter uma ideia. Entrou um bêbado aqui na rua, muito ruim, as pessoas começaram a ficar preocupadas, perguntando de onde é que ele era, que bairro ele morava. Ela só meteu a cara assim e falou, sã, esse aí é lá de Caxias, era o marido da Francesquinha, a Francesquinha largou ele e tá aí, vive o bêbado, dia e noite da dama. Ele é filho da Sandra de Timbira, eu digo, rapaz, aí sim, não só sabia de onde era o bêbado, quem era a esposa dele, quem era a mãe dele. Quem é o maior profissional do que essa? Aí as pessoas me perguntam, por que que não colocam câmera aqui na rua Diogo Alves? Eu digo, não precisa, meu amigo, é que nós temos um profissional de segurança. Qualquer coisa que acontece na rua, ela sabe, e não importa o horário, entendeu? Pode ser meia-noite, meio-dia, sete horas da manhã, não importa. Quer saber? É só perguntar, ela vai te responder. Eu até falo, a Globo tá perdendo uma ótima repórter de rua, que pra dar notícia, não tem melhor do que essa, não.